Bombe, dá. Não vou pegar o pra mim? Nossa. Vou plantar atrás. Tá? Eu tô colhendo o duto já. Desceu o duto. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois. Break. Um rampa. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Tá afim de ganhar em Skins CSGO? Acesse aí agora o site Forstrop e utilizando o cupom ARTES você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas. Cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo Forstrop com o link na descrição e boa sorte a todos. Para apagar aqui para alguém. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se dia 10 tem alguma coisa. Não, só dia 11. E o cara do chá tá aí pedindo para você ouvir o rap do Wave. Que que tem nem vergonha na cara? KKKTMJ fez um. Boa sorte. O rap do Wave tem nem vergonha na cara. Tamo junto. Ah, o cara pode pedir, né, Elias? Ele pode pedir. Se eu vou ouvir, mano, é outra história. Que no caso é não a resposta, não é mais, né? Pedir ele pode, é a vontade aí, mano. Percada. Pô, pedem um. Pô, pedem um. Pô, pedem um. Você só meita, faz um entro, meu irmão. Qual que vai ser? Mensagem do Leo aí, ó. Tá. Ficou CT. Tão meado aí, velho. Tá pra direita, né? Isso. Benda, velho. Pode ir ter, velho. Abriu, abriu. Out ainda. Rato def. Rato sombra. Boa. Ah, vocês têm um sonho. Rato com um, rato sombra. O mercado passou pra porta. Plantei, tá? O cara matou, velho. Ah, ensinei ele, mano. O mercado foi. Boa. Aqui tem um L, viu? L. 2, 10. Rato. Rato. O cara meado? Ficou com ele. O que isso, mano? Rato. Ficou com a letra um pouco. Eu vou para B. Espera, espera, espera a outra. Eu penso que é B. Ei, oto CT quadro, você está de... Eu acho que é B agora. 1 CT quadro e 1 vai para a frente. Sim, falando ivy Não falando ivy Oh meu Deus, está tudo aqui Onde você acha que ele vai? Ele está teolando O ivy pode estar pegando a cruz Teolando Não era realmente todo Ninguém aqui, não Eu vi isso aí, perder Dois? Pode vir Pode vir Eu não vi que eu tinha matado outro meio ice Aaaaaaah Isso aí Fala dele Fala dele Fala dele Pode vir Vai crescendo Não tem nada, galera Tem um flash Um flash Um flash Tem um flash Tem um flash Bom Eu nunca vou ivy Tá Estou bem entrando vocês, tá? Tem um aqui na boca Vou apagar essa porra Paguei Vou apagar duas Tenho aqui Tô indo Dez Tá aqui É Só te dá Eu vou apagar dois Tô indo Tô indo Um Um Defeat Ele ainda pode ver Não pode me assistir agora Um Defeat O que é ele? Fláxer. Fláxer. Umboque, umboque, morto. Backside, morto. Smoking no endo. Meio, meio, meio. Outro conto. Fláxer, morto. Fláxer morto. Fláxer morto. He's being pressured and the backup is there. Hunter actually somehow the one finding that kill. And it's up to Serk. One versus two. Can he find the crisp headshots that he needs? So just a quick no scope. He is being chased down. He'll actually get one more kill. Can he find Nico on the other side? There is a chug. He takes him down. Serk with a triple and a one versus two clutch at the end. That is such a steal. I know. I know. Nossa, é nossa. Me dê um rampaço? Vamos lá. Ok. Ah, deixa eu pegar isso. Caralho. Caralho. Entraram. Caralho. Caralho. Tava com o PC antigo ou não? Tava, né? Tava, tava. Ué, que é isso? Que é isso? Que é isso? Vazou! Opa! É... Boa noite. Opa! Eu acabei de cair no gelidão. Olha lá, tá vendo? Mal aí, galera. Eu falo, eu falo... Isso é grupinho, tu sabe, né? Eu falo que eu estou preocupado. Que? Eu tava, mano, eu tava com muita... Eu acordei. Abraço de Portugal. Olha o Breezy, velho. Eu acordei com muita dor na rosca, velho, né? Por causa do... Galgal, te amo. De ontem, velho. E aí... São meses de sub, mas te acompanho desde a guerra de Canudos. E aí... Eu acordei com muita dor na rosca. Pessoal... Pessoal... Eu acho que ele fez... Tá... Tá mercado, guys. Vamo jogar juntinho, vamo. Ele vai lá pegar C4... Ah, ele vai pegar C4... Na plataforma da B. Aí, vamo deixar ele pegar C4 e plantar... Tá na plataforma da B, Jânio. Jânio. Pegou, pegou. Vai cair bomb e vai plantar... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Bombe. Nããão! Nãão! Nãão, cara! Esperava jogar, mano. Ah não, cara! Ah não, velho! Na moral, mano! Ah, meu Deus! Ele tá na esquerda aqui, né, ou não? O que aconteceu com você, irmão? Que isso? Irmão, o que aconteceu? O que aconteceu com você, irmão? Calma aí, irmão! Calma aí, irmão! Calma aí, irmão! Calma aí, o amigo tá bem, não! É covid, irmão! É covid isso? Isso é covid, irmão! Esse é você, então, né? Mano! Recupro alto de novo! Não, ele é brasileiro! Tem um plano! Caralho! 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 Vou jogar uma explosão B agora! Fica de boa no escuro aí! Já vou lá pra organizar! Só vai pro escuro e alguém mira o escuro baixo! Pronto! Já fiz! Puta, negra! Que isso, cara! Mano, tô sendo amassado, velho! Nem vi o cara, mano! Nossa, velho! Que isso! Vocês viram o cara na tela? Fica de boa! Ah... Fica de boa! Fica de boa! Fica de boa! Eu tenho o cara na tela! Tem dois minhas com você! Caralho! Duas minhas! Um minhas... Um minhas... se você é capaz de ver uma pessoa vendendo algo e você tem pra comprar, aquilo não vai fazer você morrer, aquilo não vai fazer você faltar a grana no final do seu mês, e você não ajuda, na minha opinião, o momento que aquela pessoa não tá com feltro de pano, que ela não tá com bala ali pra você comprar ali o doce, e ela tá com revólver na mão, você também não pode reclamar, tá ligado? É só isso que eu penso, que é do tipo assim, cara, se eu não estou fazendo nada pra ajudar, alguma hora vai dar merda, e se der merda, aí eu vou falar, porra, velho, que merda que tá acontecendo, saca, velho? É isso que eu penso. E aí E aí E aí E aí E aí